Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Há uma guerra no nosso planeta. Se não acharmos o fugitivo, a guerra chegará aqui. E aí, tem alguém que possa ajudar você? Tem família? Quem? Eu? Estão convocando um exército. Eu vi o que essas coisas realmente são. Bumblebee, só há um jeito de encerrar esta guerra. Você tem que proteger a Terra e seu povo. Acabem com ele! Reage-me! É assim que vamos detê-los. Estamos juntos. E eu não vou a lugar nenhum. Meu Deus, estou muito ferrada. E eu não vou a lugar nenhum. E você tem que proteger a Terra e seu povo. Um físico. Um físico. Obrigado.